Olá pessoal, sou o Roberto Augusto, estou mais uma vez aqui na Padaria 2000 e hoje com uma super receita para vocês, pão de queijo de batata e bacon. Me segue no passo a passo da receita, vamos lá, aqui nós temos mil gramas de polvilho azedo, 500 gramas de batata, essa batata foi cozida, espremida e fria, não pode estar quente e nós vamos misturar esses dois ingredientes até agregar essa batata nesse polvilho. Sovamos por dois minutos essa etapa da batata com polvilho, agora eu vou adicionar o restante dos ingredientes, 20 gramas de sal, 250 ml de leite, 250 ml de óleo, 150 gramas de ovos inteiros, vou dar uma misturada. Agora eu vou colocar essa massa na bancada, para a gente trabalhar melhor ela. A água nessa receita vai em torno de 50 ml ou 50 gramas de água, porque vai depender muito da batata, tem batatas que elas absorvem mais água e tem outras que são mais secas, então aqui eu vou colocar 50 ml de água, bem pouquinho, que eu não quero uma massa mole, e volto a sovar, nossa massa bem sovada, já está bem trabalhada, bem lisinha, não tem grumos de nada. Vou adicionar o queijo, somente para agregar, aqui eu estou colocando, estou trabalhando com queijo meia cura, 500 gramas de queijo meia cura, agora eu vou adicionar o bacon, o bacon já foi frito, bem fritinho, aqui ele está enfatizado, mas eu vou rasgar ele com as mãos mesmo, olha, sobre essa massa, um pouquinho de óleo nas mãos, nós vamos enrolar as porções do pão de queijo, não tem tamanho, quer fazer mini, pode, quer fazer grandão, pode, médio, mas nós temos que passar óleo na mão, porque o óleo vai hidratar a nossa massa, e vai deixar um pão de queijo bonito. Com uma certa distância de um dedo, um dedo e meio de cada pão de queijo, para não grudar, quando for ao forno. Enrolamos os nossos pães de queijo, agora forno, turbo, 180 graus, lastro, 200 graus, até dourar, ficar levemente dourado, não pode dourar muito, senão ele vai ficar ressecado, em torno de 25 a 30 minutos. Bom pessoal, nosso resultado final dos pães de queijo de batata com bacon, maravilhoso, quentinho, espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Música 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 Música